Tá, como os moleques falaram, eu preciso treinar bastante. Vou precisar da ajuda deles, na verdade. Afinal, eles sabem muito mais do mod do que eu. E com certeza muito mais. Mas eu vou ficar forte. Tipo, com certeza muito forte. Afinal, eu fui pra outro planeta pegar essa arma aqui e não vai ser por nada. E eu quero mostrar uma coisa pra eles hoje também. Só preciso ver cadê eles. Eles acabaram indo lá. Klaas! Inê, onde você tá? Você tá começando a se isolar, cara? Você tá ficando depressivo? Não, não, não tô ficando depressivo. A gente tava fazendo toda a missão junto, velho. E você só desapareceu, você é idiota? O que que é isso, Nathalon? Oi? A minha lança, eu consegui pedindo pro dragãozão lá, o verdão, Jinamek. Ah, tá, o Shinlong, Jinamek? É. Ah, da hora. Isso aí ajuda em alguma coisa? Ah, ajuda. Se eu colocar Infuse nela, vai dar dano. Ah, tá, entendeu. Então até agora não serve pra nada, né? Não, e por que que tem um Goku Jinten aqui? Ah, do Breno. É porque eu tô fazendo a missão aqui, eu não posso perder tempo. Então, e aí, Klaas? Então, eu não queria admitir, mas eu preciso da ajuda de volta. É, então, eu sei. Você se isolar não vai ajudar muita coisa, né? Enfim, eu acho que eu tenho um jeito de te ajudar. Você pode, você pode, pode ter dois jeitos. Ou a gente rusha a minha saga e faz ela chegar no Anjos, que aí cada missão minha vai começar a dar um bilhão de TP, que eu acho que vai ser muito demorado. Nossa Senhora, é. É, então, e aí eu divido com você em grupo, que vai ser um bilhão de TP pra cada. Ou, a gente tem a segunda opção, claro. E a segunda opção é? Fazer tua saga. Então, faremos minha saga? É, é o que restaura. É, acho que é melhor, né? Vai lá, então, spawna sua saga aí, a gente vai te ajudar. A motivação de vocês agora tá muito boa, hein? Vamos lá. Ah, não é isso, cara. É porque é meio triste saber que você pensava que você era forte. Ah, você tá no Goku GT também? Tua. Ah, que ótimo. Pelo menos você tá bem avançado. Você aguenta com o treino, por acaso? Ah, sim, é, eu tenho bastante vida, lembra? Ah, tá, verdade. Calma aí, sai da frente. Só o meu con que tá meio cone. Você consegue ver a vida dele? Não tão bem. Então, como a gente vai saber quando parar? Quando ele tá de vida? É, então, eu vou upar um pouco do meu quicense aqui, a gente vai conseguir saber, calma aí. Você tem umas carnes ainda? Eu tô precisando do meu con que é baixo. Tenho, tenho, tenho. Tenho, tenho, relaxo. Posso te mandar a carne. É. Nossa, essa saga aqui é muito pescada. Aí, pô, agora eu tô vendo a vida dele. Ó, tem uma esfera aqui, Breno, pra você. Já pega, já. Uma, cadê? Aqui, ó. Perto da gente, aqui, ó. Tá, quem tá vendo você? É a carninha? Luiz. Ah, a carne. Calma aí, já te dropo já. Deixa eu só acabar com o Goku aqui. Tá precisando muito? É, por causa do meu con. Minha estamina tá indo... Do seu SPI, mula. Toma, pega aí. Isso, meu SPI. O que tá indo é seu ki. Toma, pega essas carnes ali que eu toquei no chão. Nossa, tem bastante carne mesmo. É que tá lá na base, tem bastante, né? Sai da frente, vai. Eu vi, eu vi. Não, deixa eu te atacar. Sai da frente, pra mim não te atacar. Não, não, não deixa eu te atacar. Achei que era ele, agora precisa de atenção. É, é eu te atacar. É, eu percebi que dói. É, então. Ele nem vai te dar dano, agora eu inei. Ele não... É. Ó, mais uma esfera aqui perto de mim, Breno. Beleza, vou aí de novo. É o bom de ficar parado assim, que dispara muita esfera, né, mano? É, então. A gente tem que unir a set logo pra você, pra te reviver depois. Aqui. A gente tem que ter esfera sobrando. Você tem quantas aí no seu inventário, já? No meu inventário, eu já tenho 10, pra verdade. Beleza, eu tenho 4 no meu. Você tem quantas no seu, Klaus? É, esfera acho que nenhuma, mas eu guardei as que eu tinha lá no baú. É, então. É bom a gente ter mais do que pra mim, pra deixar todo mundo querendo você pegar a senzubim também, né? Sai da frente, que nessa forma aqui eu fico forte pra caramba, Klaus. É, eu tô bem longe, pode ter certeza. Quando ele ficar com pouca vida, você vem, demorou? Uhum, aí você avisa. Nossa, nessa missão aqui você vai ganhar muitos TP, cara. Eu tô ganhando uns 20 milhões por TP, por aí. É, eu tô ligado. Eu também, eu já passei dessa missão aqui. Você tá em qual? Passa. É, eu tô na... Depois do céu e do frizz, eu não sei muito bem não. Depois do céu e do frizz é o... Goku... Vai lá, com você. Ah não, é o 17. Já pode ir? É o 17. É o 17. Vamos lá. Como você viu o que tem que ter vida? Porque o meu Kisense tá nível 2. Ah, dá pra ver? Droga. Sim, você tem que... Não, mas você consegue, ele custou 3 milhões de TP, cara. Ah, é? Eu já tenho o Kisense. É barato. Então, evolui ele, hein? O cara pegar o Kisense, evolui ele, né? Então, cara... O seu Kisense, pelo menos, tem que estar nível 2 pra você conseguir ver a vida do inimigo, né, cara? Antes disso, ele não é tão útil assim. Ele é bom só pra focar. Ganhei 30 milhões de TP aqui. Vou aumentar... É, então, aumenta o MND e pega o seu Kisense no nível 2. Peguei. Tá. Depois tem... Aí, depois você aumenta um pouco, você aumenta o seu STR, depois o seu COM e por último guarda um pouco pro seu SPI. Porque você vai precisar de equipa aguentar sua transformação, claro. Tá. Falando em transformação, eu tenho algo pra mostrar pra vocês. Hum. Ahn? Eu não tô tão, tão fraco assim. Eu consegui uma transformação. Afinal, qual? É... Eu acho mais fácil mostrando do que falando. Cê tá me vendo? Tô, tô atacando o Android aqui do seu lado. Tá. Vou me transformar aqui em cima dessa árvore do pântano. Tá, vai lá. Vai, tô vendo. Tranquilo. Não me faz sem barulho. Pá! Foi. Ah! É uma espé... É, não, não, não. O God não. É uma espécie de Golden. Só que o dele é Black. Exatamente. É tipo um Black Golden Freeza. Caraca! É literalmente um Black Golden Freeza. Sim. Ah, isso deve aumentar bastante sua força. Não? Sim, eu fiquei mais forte. Tipo... Ah! Quanto cê tá de mili-damage agora? Mili-damage? 252 mil. Ah! Praticamente é... É. Eu tô 330 mil no Super Saiyan 4. Eu tenho 18 milhões aqui ainda pra usar. Então, é. Cê vai ficar bem forte agora. Agora cê vai ficar bem forte. Agora... Ó, é então. Mais uma dica. Não esquece o seu com. Porque se cê não tiver estamina, não adianta nada ser forte. Você vai dar um tapa e vai acabar a estamina. É, então. Afinal, eu tô passando por isso. Eu consigo dar, sei lá, cinco tapas, véi. É horrível isso. Tá. Tô botando aqui meu com em 6 mil. Querendo ou não, com é uma coisa mais chata. Nossa, véi. Pode colocar seu com muito alto. Coloca muito alto. Cê vai precisar do seu com lá pra 10 mil, Klaus. Se o seu com tiver, tipo, quase no mesmo nível ou maior do que o seu STR, isso vai dar tapa infinito. É, tá bem longe. É, então. Seu STR tá quanto? Meu STR tá lá... Ó, transformado aqui. Né? Você tá em 100 mil. Então, o meu transformado tá em 95 mil. O meu transformado tá em 79 mil. Nossa, dá pra ver a vida. Minha vida é mais feliz agora. Ah, é, então. Mas olha que também, tipo, eu não gastei meu TP que eu tenho aqui, né, cara? É, eu não gastei o meu também não. É, eu tô com 78 milhões de TP sobrando. Eu tô com 180 milhões. 180 milhões? Eu tô juntando os 300 milhões. Ah, é verdade. Os 300 milhões pro seu negócio, né? Cês falaram que não era pra minha filha tá tão alta, mas cada vez que eu aumento o com, eu aumenta, tipo, uau. Não, não. Isso daí, tudo bem. Só muito gostava, menina. Mas era bom aumentar o STR também. É, então. Uhum. É porque o teu com também, por conta de você ser o androide, por conta de você ser acosiano, o seu multiplicador deve ser diferente que o nosso. Quanto quer ser o multiplicador? Nossa, pera aí que eu vi em Brasil 2 aqui. Onde que eu vejo qual é o multiplicador? Aperta o V e vê do lado do seu com, aparece vezes quanto? 11.7. Ah, então. O nosso é 9.2. É, então. Ô, Cláudio, e o seu willpower, esse ataque de que? Deixa eu puxar um bicho aqui. Meu will? É. Ó, ele tá em 32 mil aqui. É. Realmente, seu will é bem forte. Já tá num nível que é causamento pânicozinho. É, seu will é bem forte. É bem forte mesmo. Tá, o will tá decente, pelo menos? Não, teu will tá forte pra caramba. Você quer aumentar. Mas, tipo, tá bom. Por enquanto, tá bom. Teu will tá muito bom, pra falar a verdade. Aí, boa, consegui chegar nos 13 mil de com. Agora, minha vida tá em 300 mil. Isso é bom. Nossa. Nossa. Pô, agora meu tapa vai ficar infinito, cara. É, eu queria, pode ter certeza. Porque, ó, pensa só, o meu multiplicador é 9 vezes 2, é 9 por 2, tá ligado? É, no com. Então, isso significa que eu tenho, sei lá, vezes multiplicado, o meu com, ele serve pra 100 mil de STR. E é o que eu tenho transformado. Uou. Boa. Então, eu tenho praticamente o tapa infinito em com. Olha isso, mano. É muito bom ter o tapa infinito, velho. Nossa, Ine. Não tive essa glória. Falei. Eu tava tão feliz que eu tava inventando o Goku GT Super Saiyan 3. Aí, eu derroto ele e vem o 4. Aí. É tão tão feliz que acaba. Caramba, o tapa infinito tá muito bom, velho. É, preciso ter. Eu queria ter o tapa infinito, hein. Nossa, o tapa infinito tá literalmente muito bom, mano. Ha! Ainda mais por causa da transformação de Deus, velho. Seu com não tá em quanto? O meu com tá em 13 mil. Assim, eu fiquei com o tapa infinito. 13 mil? 13. É bem difícil. É, 6 mil. É, então, é o dobro. Mas também eu fiquei guardando TP faz mal cota, velho. Eu tava com... Quando eu comecei a fazer o tapa infinito, eu guardei 70 mil de TP. 70 mil ou 70 milhões. Nossa senhora. É, mas fica fácil depois de eu ter. Passar HGT dá bastante TP, cara. Deixa eu tentar um negócio aqui que eu tenho. Vai, não custa nada. Só que eu vou ter que sair do tapa infinito já já. Eu vou antes fazer algumas missões. Porque eu vou ter que colocar ponto e STR depois. Como vocês disseram que tá alto, vamos ver se dá pra dar o mesmo. 3, 2, 1 e... Foi. Como assim? Um Kamehameha aqui, que eu aprendi. Um quê? Um Kamehameha. Ah, tá. Um Black Kamehameha ou Kamehameha normal? Black Kamehameha vai ser melhor pra você. Ah, tá. Negro. Porque o Kamehameha normal vai ser fraquinho pra você, cara. É que tá Black. É. Ele com certeza. Sai a energia preta, né? Ah, então. Black. Nossa, essa energia realmente tá me ferrando bastante. Vou precisar de um Kamehameha alto o quanto antes. Falar a verdade, pra você segurar o Ki, é o SPI, tá? Não, não, não. Mas, tipo, estamina. É que eu falei energia. Ah, só a estamina, sim. É o Kamehameha, mas o seu Kamehameha é o SPI. O Ki até tá aturável, mas a energia... Estamina? Não. Tá bem complicado. Eu não quero comer minha Sinzu, que eu fui até na Mech pra pegar. De verdade. Complicado aqui. E vocês aí, tendo bem na saga? Eu acho que eu tô na última da GT. Acho que eu tô indo muito bem, cara. É, essa pergunta foi meio estranha. Afinal, vocês são bem mais fortes que eu. E se eu tô passando, deve tá tranquilo pra vocês. É, então. Você tá passando de boa aí já, ou você precisa de alguma ajuda? É, o ruim é que tá acabando a estamina, né? Se vocês quisessem me dar uns tapinhas aqui. Se você precisar de alguma ajuda, eu posso chegar aí. Ah, chega aqui então. Você tá me vendo? O meu Kamehameha tá praticamente infinito. Calma aí, eu vou só acabar com o meu Goku antes, beleza? Tranquilo. Eu só não tô podendo ajudar vocês aí nessa missão. Eu só não tô podendo ajudar vocês aí nessa missão. Porque eu tô precisando pegar 300 milhões de TP também, né? É. O do Breno é bem trita. Será que o cara vai ficar tão forte assim? Eu tô ficando aqui. Eu acho que sim. O Mano tá bem forte. A God do Mano vai ser a melhor coisa que o Breno pode ter, velho. E se eu já tô no nível de Super Saiyan 4, acho que a God do Mano eu pego daqui a pouco. Mas ele vai ser mais forte que o Saiyan 5? Muito! 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 Eu já vi pessoa humana aqui já. Eu encontrei com o Mano é muito forte. Tá, deve ter realmente... Mano, o Mano tá muito forte, cara. Aí, Breno, de boa? Uhum. Tô tentando chegar até o Clá, você viu ele por aí? Eu tô ouvindo tua voz, só quer dizer que você tá perto. Cadê você? Sim. Você não consegue sentir meu quê por aqui? Ah, tá. Tô sentindo aqui, tô te vendo. Vai lá, cadê tua missão? Ele tá aqui embaixo, ó. Ele tá com pouca vida até. Tá, calma aí. Sai de perto. Opa, tô bem longe. Tá tranquilo. Eu queria eu poder fazer isso, mas esse meu gol não permite. É, é muito bom, cara. Não é possível, né? O quê? Deu outro gol com o Super Saiyan 4, agora o Vegeta, GT, Super Saiyan... Ah, sim. A saga, hein? Não é possível, mano. A saga GT é muito longa, cara. Vai até que saga aqui? Aqui? Nossa, tem até a saga dos Anjos, ou mais ainda. Os Anjos do Mal ainda. Eu acho que o último é dos Anjos Malignos. Então vai longe. Vai bem longe. Vai. Vai bem longe. Tipo, depois da GT tem a EF, tem um monte ainda. A gente tá extremamente no início, Clácio. Nossa, eu acho que a gente tava, tipo, na metadezinha, assim. Não. Ah, tá bom. A gente tá, sei lá, em 30%. É, tipo assim, o NPC que já derrotou agora, vai derrotar de novo, a mesma quantidade, só que dessa vez com 1 bilhão de vidas. É. 1 bilhão? É, vai ter NPC com 1 bilhão e 500 milhões, por aí. Nossa, a gente vai usar muito TP mesmo, então. Vai, se acostuma. Se acostuma, viu, cara. Ah, achei que você ia bater no Gugur, ia ficar bem triste aqui pro momento. Não, não, relaxa. Mas essa missão do Breno, a gente tem que dar uma importância grande pra ela, né? Tipo, vai ser um... De virar o humano? Uma arma sem crédito, assim. É, 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 mas assim, ele vai começar do zero depois disso. É. Ah, sim. Eu consegui matar aqui o meu... Vai ser, mano, vai ser meio treta, mas eu tenho certeza que o Breno de God, ele vai se tornar o cara mais forte do servidor, assim, ó. Segundos. Ainda mais com esses 300 milhões que eu tô guardando, vai ser muito rápido. Vai ser, mano, vai ser segundos. Não, mas você vai gastar tudo na God. Ô, gente. É, os 300 milhões vai ser na God? Você vai gastar tudo, sim, você vai gastar tudo na God pra pegar a transformação. Seja tudo, literalmente tudo. Melhor a gente ir atrás disso daí logo, antes de ficar muito tarde. É, mais tarde do que isso. Você tem algumas esferas aí? Ah, tem esfera na nossa base, né, Cláudio? Sim, a gente volta lá e a gente já faz o negócio pro Breno. É, pode ser. Vamos lá. Vamos lá, então. Já fica um pouco naquele treino também de gravidade. Uhum. Vamos lá.